Pessoal, ele tá acordado aí, quase nesse instante ele estava dormindo, agora ele tá acordado, tá com o zóio vivo, passou a noite todinha na rua, pulou na janela, safado, aí oi, a coleira dele aí, aí, diga olá maguinho, pro povo, eu gosto de chamar ele de perigo e duelo, esse gato safado, safado demais pessoal, esse gato, pense, tem uma gata aqui que não quer saber dele, mas ele é bonito que só, esse gato gordo, parece uma purga preenha, pense, como é esse gato, só dá pra comer e impedir, eu acho que eu vou internar esse gato, vou mandar ele pro hospital de Paula Fosso, se não pro hospital de Delmiro Gouveia, Olha, tô lá pra já tomar aí Petrovândia, manda esse gato embora, botei no hospício, a dose dele é alta pessoal, a dose, aí pessoal, o remédio que ele toma, ele tá já preto, aí, é, pra controlar esse gato não é brincadeira não, tem que ser já preto, aí, tá vendo pessoal, é, tá vendo aí, tá com o zóio vivo aí, Olha, cada olho, olha, essa daí pessoal, é a cama dele, mas ele só quer viver na minha cama, do meu lado, só de que não pode ficar com o pai, olha lá, já foi, virou as costas aí, safado aí, só atende quando quer pessoal, quando quer, mas quem come é ele, Pensa, pensa, eu boto uma comida empurrada no rabo dele, pensa, como é ele aí, já foi dormir, agora é passar a tarde todinho dormindo aí, e o cronosepão de lado, olha aí, a imagem é preta, é, esse gato toma remédio controlado pessoal, olha aí pessoal, tamo gravando, a cama de maguinho, Aí, ó, como ele tá, só vive dormindo esse gato, a gente agora colocou uma coleira nele, a coleira tem um sininho, toda vez que ele chega, já avisa, já, Parou de andar no banheiro, onde ficava as baratas, agora só quer tá aí nessa cadeira aí, ó, tá vendo, ali pessoal, é a caqueira dele, Ao lado da cama dele, tá vendo, mas a água fica lá fora, e ele fica aqui, ó, maguinho, quase que você não vê ele, né, Porque ele é preto, é suar, aí, eu gosto de chamar ele de perigo e de duelo, gosto de chamar ele assim, habilitar ele, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.